A mão de verdade eu só senti Foi com você, meu bem E todas as loucuras desse nosso amor Você me deu também Você já faz parte da minha vida E fica tão difícil dividir você de mim E quando faz carinho me abraça Aí eu fico de graça Te chamando pra me amar Mal acostumado, você me deixou Mal acostumado com o seu amor Então volta, traz de volta o meu sorriso Sem você não posso ser feliz Mal acostumado, você me deixou Mal acostumado com o seu amor Então volta, traz de volta o meu sorriso Sem você não posso ser feliz